E aí, Clano Chaldão aqui de novo. Hoje a gente está voltando com um vídeo, The Longest Night. A Troidvania é sensacional, ou de plataforma. Hoje a gente vai continuar a nossa gameplay. Bom, no último vídeo a gente foi para uma dimensão alternativa, através das catacumbas. E depois que a gente atravessou essa dimensão alternativa, todo o estado do nosso mapa, se foi, como se a gente fosse para um outro tempo, esse jogo ele tem essa mudança de estado, então tem que ter uma reexploração do mapa, dependendo de onde você está, onde você alcança. Não sei se eu fui muito claro. Acredito que não. A gente está fazendo uma build com o Machado de Duas Mãos, onde a gente roda igual um peão. Leila, Leila, os irmãos não estavam mentindo dessa vez, é realmente você. Ao contrário do que a gente está fazendo, se você parar para prestar atenção na história, você vai ver que é muito legalzinha. A gente vai aqui para os piscos, a gente vai ruxar. Vamos falar com essa dona aqui. A gente vai ruxar aqui para uma área que não existia antes. Olha essa parte de baixo aqui. Não lembro de existir. Salão de Maia. Tem muitas coisas, os inimigos. Moinho. Isso. Vamos salvar aqui. A intenção de hoje é enfrentar os dois chefes. Mas sem atravessar nenhuma dimensão paralela igual no outro. A gente pretende enfrentar, acho que o Cavalo Marinho. Vocês vão ver o Cavalo Marinho. A gente vai ver o Cavalo Marinho. O Cavalo Marinho. Vou mostrar como que se farma. Bem farmadinho nesse jogo. Vou ficar fortão e não sofrer muito. Aqui os irmãos. Esse jogo lembra demais o Southam Sanctuary. É diferente do que eu falei no começo, ele não é um meio Metroidvania, ele é considerado um Soulsvania. Muito bem. A intenção de hoje é dar uma roxadinha de leve. Se a gente for por aqui, área inundada, é aqui mesmo, essa é a direção. A gente está com pouco HP, mas não vamos dar bola para isso não. Aqui é um atalho depois que vai se abrir. Vamos usando os nossos recursos que a gente obteve no último episódio. Adaga Sideral, é isso, Sideral. Dá para explorar bem. Esse inimigo aqui é novo, né? O ideal é explorar bem esse tipo de jogo, para depois não sofrer. Esse personagem já está mais ou menos fortinho. Vamos pegar as asas de morcego. Se não me engano isso aí serve para craftarias. Craftar armas, melhorar as nossas coisinhas. Estão pegando os bolsinhos. Tem muitas áreas escondidas, então é sempre bom tentar dar esses dashs aleatórios que eu dou. O que é isso? O que é isso? Molotov é um bagulho que judia Vamos ter que tomar um suquinho Eu tenho que ir explorando essas casas abandonadas até achar o caminho A área inundada Toma mais um suquinho que o nosso HP está muito crítico, né? Tem alguns itens que aparecem, tipo mobília De mais pra frente no jogo você compra uma casa e aí você deixa os seus colecionáveis Isso é bem legal A casa fica tudo bonitona Molotov Olha lá, aquele é meio esquisito Podemos chegar na área Inundada Poção de cura, que beleza A gente não precisa se preocupar muito com a questão da poção de cura Porque Pode voltar lá pra cidade teleportando e comprar mais Não é muito caro Comprar bastante Foi bem Tá Tem uns negócios na água Escondido Nada mais normalzão Tá bom com as coisas todas escondidas Onde está que dá para fazer um...? Não deu Olha lá, é tipo uns slimes que ficam na água Na água A gente meio que tá voltando pra avançar, mas é normal As áreas são assim, atravessadas Então isso acontece bastante Tomamos um chutão Uma das coisas que eu mais gostei desse jogo é a música Eu acho a música interessante Tem áreas pequenininhas Que era interessante Vamos descendo na área inundada Vocês olharem o mapa, vocês vão ver que a gente vai fazendo umas ondas É uma das áreas mais esquisitas desse jogo Bom, o barril não explora, não explora na hora Oh, conseguimos Olha lá Armário elegante É outra coisa lá pra nossa casinha Que a gente vai comprar mais pra frente nesse jogo Um save, sempre bom Deu o tanto de level que a gente já subiu Orão Pronto Quatro Quatro níveis Que a gente subiu só hoje A gente vai subir mais, a intenção é subir bem mais Eu não tô investindo em nenhum Não estou investindo em nenhum ponto Não sei se vocês notaram A gente tá acumulando pontos A gente tá acumulando pontos A gente vai investir tudo de uma vez E se aproximar do chefe Já dentro de algum navio As coisas horrorosas Os bichos aqui dão dano, viu Os bichos dessa área dão um dano Absolutamente diferente do que a gente estava acostumado A gente vai subir mais A gente vai subir mais Não tem nada a ver Olha, área secreta Vento do norte Pegamos uma arma aí Também não estamos me preocupando muito Vamos recuperar O HP Porque no começo Os primeiros níveis É muito fácil subir de level Muito fácil Ou sobe muito rápido A gente ativa Mais uma alavanca Essas alavancas que a gente aciona Facilita o acesso Depois Depois Olha esse bicho Que coisa horrorosa De duas giradas Pra Pra dar dano nele Olha esse bicho Olha esse bichão aqui Isso aqui É bravo Ele dá 400 XP Vamos tomar aqui Vamos tomar aqui um suquinho Todo caso Vamos evitar entrar ali Explorar um pouquinho mais Vou pegar mais uns 400 XP 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 Increíble mais Pequena pedra brilhante Esse item aí serve para Melhorar nossos equipamentos Mais um nível Se eu não me engano Não, ainda não é aqui Vamos passear Uma área bem grande Vamos passear Talvez não tenha sido Uma boa desse aqui Se não é aqui Para onde? Os inimigos voltam Tem que ficar esperto Aê, conseguimos subir de volta Aê, conseguimos subir de volta Passou reto mesmo Mais um atalho Mais um atalho Pra facilitar bastante a vida Isso aqui Caso a gente Se perca aí pelo caminho É sempre legal explorar Como eu já mencionei Sempre muito bom Sempre muito bom Só tem que ter cuidado Com a questão da altura A queda mata mesmo Aqui eu não sei Vão ir Achamos mais um mastro Nossa, uma só pancada Não foi o suficiente Para derrotar a gente Foi levemente complicado Chegar até aqui de novo Mas a gente chegou Aquela pedra brilhante Bom, como eu disse Os inimigos dessa área São diferentes Às vezes eles te matam Com uma única pancada O cuidado é pouco Vamos dar uma olhada no mapa Como é que tá Ó Quando a gente fica dentro Das casinhas O mapa não mostra Talvez eu esteja fazendo Algo errado Isso aqui eu não consigo ver Mais 400 XP É muito bom encontrar esse bicho Muito bom mesmo E finalmente um save Tirar a gente Tirar a gente dessa Agonia Vai que perde Vai que perde Muito bem Eu sei Que aqui perto Tem um machado muito bom Ah, eu acho que aqui A gente pega um machado De duas mãos Muito bom Machado bipolar Fica bem perto do save A gente vai refazer o caminho Até lá Porque A gente já também Tá perto do chefe E a gente vai teleportar Lá pra cidade Para a cidade desperdiçada Vamos no ferreiro Para você Para forjar Vai pegar este machado E vou melhorar ele Ó Mais 3 Ele está 66 E ele está 63 Mas ele dá mais recuperação De poção Eu acho que não gerava ele melhor Tem essa dona Que dá pra comprar A poção dela Dá pra comprar uma Uma é maior que zero Já está bom A gente vai comprar A poção na outra dona Agora Acho que é um pouquinho Mais caro nela Já tem um teleporte Bem dentro da casa dela Feito A gente está com 10 poções Vamos salvar Agora a gente vai usar os talentos Que a gente obteve 10 pontos de talento Olha só que legal Pode melhorar Tudo em relação ao machado E agora a gente pode melhorar Algumas coisas aqui Aumenta a recuperação de poções Reduz os efeitos negativos Reduz a duração do exaustão Reduz o dano físico recebido E esse é legal Ao receber dano mortal Você tem chance de Reviver Isso é bastante interessante E reverter dano sofrido Isso também é legal Vamos confirmar tudo A gente melhorou O nosso personagem um pouquinho Esqueci de comprar A poção com ela Para nada não Comprar uma outra poção Tem um ponto lá Que a gente eleva Que faz com que a gente Possa carregar mais poções Acho que o máximo é 20 Para o quarto encalhado Vamos puxar Vai ficar enjoado Bicho é enjoado Vamos só derrotar esse aqui Para Aquela limpadinha Tá vendo Agora a gente tem Lifesteal Legal né Então Uma coisa aqui interessante Esse negócio que reflete Na verdade Ele Transforma em Ou reduz o dano físico Um desses três aqui Tá mal descrito Que a gente Que é o Pielord da Maré Vamos lá Que belo cavalo marinho Que belo cavalo marinho Que belo cavalo marinho Os melhores momentos para acertar ele é quando levantar essas rajadas Tomar o suco Notaram que a gente reviveu? Já derrubamos ele e agora ele vai para uma segunda fase onde ele mergulha É bizarro essa fase dele Tomar o suquinho, quanto dá? E agora? Agora que é cruel Não pode tomar dano dele, não tomou dano você desacelera Não consegue mais desviar Perfeito! Só rodopiando e evitando os ataques de cauda e patas Agora a gente tem o dash Agora a vida para explorar fica muito melhor Por isso que eu prefiro vir primeiro para a área inundada do que ir para a mina A próxima área é a mina E eu acho que o vídeo vai ficar muito grande Então, prometi fazer dois chefes hoje, mas não vou fazer nada Vamos só voltar para a cidade Vou dar uma espalhadinha aqui Armazém desperdiçado Se eu não me engano a gente já tinha ativado esse teleporte aqui Vamos lá Olha as lubas do corvo Sim, a gente já tinha Eu lembrei ali pela gaiola que eu vi Para cá é a área inundada Tá gente Mais que desertou isso Agora a próxima área é a para cima A gente tem que voltar ali para a cidade desperdiçada E vai explorar toda essa área aqui escura Talvez no próximo vídeo dá para fazer dois chefes Porque são próximos Certo? Vai ficar assim pessoal A gente vai encerrando a gameplay de Salt and Sactuary aqui Vigila The Longest Night Espero que vocês estejam gostando Eu estou fazendo uma série Está meio pausado aí Mas... O nosso ritmo mudou um pouco do canal Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Só mais uma coisinha Só mais uma coisinha E assim a gameplay vai se estendendo para uma hora Credo Tá Não vamos subir não Vamos fazer essa área aqui embaixo No próximo vídeo Que é muito melhor Tem muitos chefes de jogo Se não me engano são 15 ou 16 E alguns são de difícil acesso Olha lá Credo Isso aí é um inferno Olha o dano que dá Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha aos nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações No caso a gente ganhou o Vigil Do Destino Inexorável Nosso parceiro aí do canal Vou deixar o canal dele na descrição Ele faz jogos de... Eita... Jogos não Ele faz vídeos de gameplays E também variedades Bem interessante Deixa um comentário aí pra gente Se você gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva Amizade Tchau Tchau